Em maio passado, o Partido Socialista apresentou uma proposta de inquérito que visava análise, avaliação, responsabilização do atual quadro caracterizador da comunicação social na região autónoma da Madeira. O PSD chumbou essa comissão de inquérito. Passados uns meses, um mês, o PSD apresentou uma proposta praticamente no mesmo sentido. Nós lamentamos, e nós lamentamos esta forma de fazer política. Lamentamos porque a Assembleia, com este tipo de comportamento, acaba por se negar a si própria. A pergunta é legítima. Para que serve esta Assembleia? Para fazer de conta? Para brincar à política? Chumbaram a proposta do Partido Socialista. Viabilizaram esta, com o mesmo sentido. Como vulgarmente se diz, quem não deve, não tem. E se o PSD chumbou a proposta do Partido Socialista, é que quer esconder alguma coisa. Não tem a consciência tranquila sobre esta matéria, a matéria da comunicação social na Madeira. Que fique claro, nós vamos continuar a lutar, nos termos da lei, por uma comunicação social de total e rigorosa independência. Relativamente aos poderes públicos, sejam eles quais forem. Quer os de natureza regional, quer os de natureza autárquica ou outros. A comunicação social e, sobretudo, os domínios da informação, devem, portanto, reger-se por princípios e valores distantes dos apetitos políticos. Nós não vamos prescindir, na decorrência dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, de aprofundar o conhecimento das relações existentes na comunicação social, no serviço público de rádio e de televisão e de toda a restante comunicação social, a alegada promiscuidade política existente, o porquê dos apoios a uns e não a outros, averiguar os meandros das nomeações e, no fundo, a nossa intenção primeira é a de criar as condições para libertar os órgãos de comunicação social, para que a Madeira possa dispor de uma informação livre, democrática, plural e não subserviente. Uma informação que não viva abrigada no medo, que a autocensura não impere, que seja capaz de investigar livremente e que os seus profissionais possam ser respeitados nas suas iniciativas. O caso do Jornal da Madeira é apenas um exemplo dessa promíscua proximidade e proteção do poder regional e autárquico ao ponto de ser subsidiado com mais de 4 milhões de anuais oriundos do erário público. Não é e não pode constituir prioridade de um governo ser proprietário de um órgão de comunicação social, pago com os impostos de todos os madeirenses. A pluralidade da informação faz-se no próprio mercado, pelas opções editoriais completamente livres. Faz-se através de códigos de conduta sérios e não através de um sistema que garante apenas a informação que o poder quer transmitir. Pior ainda, quando o próprio governo desrespeita os empresários que lutam no dia a dia para garantir a subsistência do seu produto e poder pagar com regularidade aos seus colaboradores, há outros que andam aí completamente despreocupados, não precisam sequer de se mexer, não precisam de ter criatividade, não precisam de inovação, não precisam de ter sentido de risco, porque o cheque está garantido no final do mês. Trata-se do nosso ponto de vista da mais ignóbil distorção das regras de mercado que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não pode nem deve aprovar. Ninguém aceita que possam ser distribuídos gratuitamente, eu não diria gratuitamente, eu diria de bordo. O gratuito tem umas implicações completamente distintas. Não é aceitável que se distribua 15 mil exemplares diários, que se faça dumping comercial com o objetivo claro e inequívoco de impor uma verdade e destruir todas as outras verdades. Tudo isto para dizer, senhores jornalistas, que nós vamos estar atentos a esta Comissão de Inquérito. votamos favoravelmente a existência desta Comissão de Inquérito. Deixamos algumas reservas tudo o que foi, o que se passou há relativamente pouco tempo. O chumbo foi feito. Nós temos a proposta então feita, que era muito clara sobre esta matéria. Dizia exatamente que queríamos analisar as questões relacionadas com os pareceres da entidade reguladora da comunicação social, que obviamente estão disponíveis na net, mas também para além dos problemas relacionados em matéria de apoios públicos. Também queríamos apurar a existência ou não de pressões políticas, diretas ou indiretas, feitas junto dos órgãos de comunicação social. Não vamos abdicar, custa o custar, e doa a quem doer, que os jornalistas sejam de facto livres nesta terra e que tenham administrações que os consiga proteger desta pressão diabólica que é feita pelo poder regional.